Olha aí gente, ao mestre Aniceto eu vou prestar uma homenagem cantando o partido alto E eu lhe agradeço amigo Candeiro Fui enganado meu bem por ela Maria Madalena da Portela Eu fui enganado meu bem por ela Maria Madalena da Portela Tinha pele bronzeada, cheirava flor de canela o seu nome era Maria Madalena da Portela Eu fui enganado meu bem por ela Maria Madalena da Portela Levou-lhe um coto e quinhentos, essa moça de blusa amarela que conversa bela Maria Madalena da Portela Eu fui enganado meu bem por ela Maria Madalena da Portela No lado sabor de mel, era uma joia tão bela, tu sabes quem é Maria Madalena da Portela Eu fui enganado meu bem por ela Maria Madalena da Portela Para o anjo da guarda Para o anjo da guarda da nega Eu acendi uma vela, zelei por ela Maria Madalena da Portela Perfeitamente Eu fui enganado meu bem por ela Maria Madalena da Portela Ela me dava giló, beija só Dizendo que era a brinjela, aquela megera Maria Madalena da Portela Eu fui enganado meu bem por ela Maria Madalena da Portela Para agradar a crioula Comprei-lhe um par de chinelas cor amarela Maria Madalena da Portela Eu fui enganado meu bem por ela Maria Madalena da Portela Manda ele compra presunto Ela trouxe mortandela, diz o nome da fera Maria Madalena da Portela Eu fui enganado meu bem por ela Maria Madalena da Portela No final de cinco anos Prometi casar com ela A irmã de Estela Maria Madalena da Portela Eu fui enganado meu bem por ela Maria Madalena da Portela Maria Madalena da Portela Maria Madalena da Portela Eu fui enganado meu bem por ela Maria Madalena da Portela Maria Madalena da Portela A Aniceto a conheceu Andava de olho nela e ele sabe quem é Diz... Maria Madalena da Portela Eu fui enganado meu bem por ela Maria Madalena da Portela Maria Madalena da Portela Diz a Aniceto Eu entrava pela porta Eu fugia pela janela Eu fui enganado meu bem por ela Maria Madalena da Portela Poucos anos há trinta Eu acho que essa nega é na banguela Maria Madalena da Portela Depois de tanta ilusão é que eu vim saber Que era uma nega cheia de mazela Que era uma nega cheia de mazela Que era uma nega cheia de mazela Que o amor não tem exigência E ela de pata era parado por ela Maria Madalena da Portela Muito vagabundo levou uma surra dela